Fala, galera! Aqui é o biólogo e professor de Biologia e Ciências Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês mais uma correção inédita de PET-6, semana 1, nono ano, ciências. Gente, antes de começar a correção, já se inscrevam aí no canal, quero ver bombando essas inscrições. Ative o sininho, pois vocês sempre vão ser notificados nas correções de PET-6 do nono ano. E também já deixem aquele like aí no vídeo. Vamos para o que nos interessa, né? Para a correção. Então, semana 1 traz para a gente a unidade temática Vida e Evolução e vai trazer como objetos de conhecimento ideias evolucionistas, né, gente? Esse PET fala sobre ideias do fixismo, que era uma ideia mais antiga, que era defendida pelo criacionismo, que Deus fez todas as espécies e elas continuavam ali paradinhas, né? Não tinha modificações ao longo do tempo. Elas eram imutáveis, eram fixas. E depois foram surgindo ideias como transformistas, evolucionistas, né? São aquelas ideias que mostram para a gente que não, peraí, as coisas estão mudando ao longo do tempo, né? As espécies estão mudando ao longo do tempo também. E com isso teve cientistas muito grandes nessa área, como Lamarck, né? Que falou sobre a sua teoria do uso e desuso. E também apresentou para a gente a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E teve o Darwin, né? Que trouxe para a gente a grande seleção natural, certo, gente? A gente tem a seleção natural, né? Que foi postulada por Darwin. E a seleção natural você tem o ambiente selecionando aquela característica mais vantajosa, né? Ela vai dar aquela aptidão de sobrevivência para aquele organismo. Ele vai ter mais chance de sobreviver, né? E passar para frente aquela característica vantajosa para os seus descendentes. A gente pode pensar bem na girafa, né? O Lamarck pensava que o pescoço da girafa crescia porque ela estava usando muito aquele músculo do pescoço, né? Mas, na verdade, a gente sabe que a seleção natural que funciona é que explica isso de uma melhor forma possível, né? Porque, na verdade, as espécies, as girafas têm variabilidade, né? Só para variabilidade como a gente. Tem pessoas que nascem mais altas, pessoas que nascem mais baixas. Então, girafas também. Tinha girafas com pescoços maiores e girafas com pescoços menores. E numa África, né? Uma savana africana em seca, aquela espécie que tinha o pescoço um pouquinho maior e conseguia pegar uma fruta mais lá em cima, ela tinha uma chance maior de sobrevivência, né? Porque ela se alimentava. E se ela estava sobrevivendo, ela tinha uma maior chance de reprodução também. E ela passou para frente a essa característica vantajosa, que é do pescoço maior. Então, atividade 1. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Então, né, gente? A teoria sintética adicionou elementos da genética, né? Desconhecidos na época de Darwin. Darwin não sabia nada sobre genética. Ele dizem, até tem estudos que dizem que ele tinha lá, né? Os trabalhos de Mendel na biblioteca dele, mas ele nunca nem chegou a ler, certo? Então, né? Esses elementos que foram adicionados da genética, como a mutação, recombinação genética, certo? Então, essa resposta é mais adequada para... Número 1. Atividade 2. Explica o que é e como atua a seleção natural. Então, como a gente já falou no início da aula, a seleção natural foi a teoria proposta por Darwin que explica um dos mecanismos da evolução. A seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos, né, são selecionados, sobrevivem, reproduzem-se e passam suas características sob descendentes, né? Aquela característica vantajosa. Atividade 3. Faça um quadro comparando as semelhanças e diferenças entre as ideias de Darwin e Lamarck. Então, né? Tanto Darwin quanto Lamarck, eles buscaram compreender os mecanismos da evolução dos seres vivos. Então, isso daqui, ó, certo? São as semelhanças. E uma das diferenças, né? Tem a lei do uso e desuso de Lamarck e a seleção natural de Darwin. Atividade 4. E que se baseava a teoria do fixismo? Antes, também já comentou sobre ela, não. O fixismo era uma ideia que todas as espécies foram criadas como são para o poder divino e permaneceriam assim, eram imutáveis e fixas por toda a sua existência. E atividade 5. Existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las. Explica essa situação do ponto de vista de Lamarckista e Darwinista. Então, das ideias de Lamarck e Darwin, né? De acordo com a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin, o uso de antibióticos seleciona as bactérias mais resistentes, eliminando as menos aptas e deixando apenas aquelas que já são naturalmente resistentes. Já o Lamarck explicaria isso com o uso e desuso, né, gente? Então é isso, gente. Chegamos mais ao final de correção de PET-6, semana 1, do nono ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário aí. Se também não gostou, também comente. E o mais importante, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou responder para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E aí na tela vão aparecer vídeos sobre evolução que vocês têm que assistir para compreender melhor essa semana 1 e os espaços de módulos que a gente vai trabalhar do nono ano. Bons estudos!